E aí, tranquilo? Seja bem-vindo ao canal Na Ponta do Lápis. Hoje eu vou trazer um desenho bem legal. Vou trazer aqui passo a passo ensinando a desenhar o Vegito. Show de bola aqui no canal Na Ponta do Lápis. Vou começar aqui fazendo um quadrado aqui onde eu vou fazer o Vegito dentro desse quadrado aqui. Vai ficar bem legal. Ele está olhando para o lado esquerdo aqui. Eu vou fazer aqui a cabeça dele aqui. Vou fazer aqui um círculo aqui. Puxar a linha aqui para o lado esquerdo aqui. Puxar bem aqui porque ainda dá para ver o olho aqui do lado esquerdo ainda. Ele não está completamente de perfil não. Pronto. Vou puxar a lateral aqui da orelha aqui. Vai ficar bem aqui a orelha dele. E aqui eu já vou puxar a linha dos olhos. Pronto. Aqui vai ficar o olho dele vai ficar bem aqui. E o outro vai ficar bem aqui apertadinho aqui no cantinho. Aqui vai ficar a parte do nariz dele. E aqui a boca dele lá em cima. A boca está bem coladinha aqui, dando aquele sorrisinho assim. Maroto. Pronto. Aqui vai ser a base do pescoço. Não vou fazer o corpo dele todo não. Vou fazer só a base da cabeça e um pouco aqui do ombro e o braço dele. O resto do corpo não vou fazer não. Vou fazer aqui a parte do... Vai ficar a parte do ombro aqui de um lado. E a parte aqui do ombro aqui do outro lado. A parte aqui do peitoral. Vai aparecer só um pedaço do peitoral, né? Pronto. E bem aqui. Fazer aqui a parte do braço. Essa parte aqui do cotovelo eu não vou fazer não. Mas é só pra ter uma base aqui. Vou puxar pra cá, ó. É que eu vou subir o braço dele aqui, ó. Que é ficar a parte da mão dele aqui. Pronto. Praticamente é isso, né? O cabelo dele arrepiado. Pronto. Praticamente é isso. Então vamos lá. Pega a caneta aqui e eu vou começar a desenhar aqui. Passar um pouquinho da borracha aqui pra ficar mais clara aqui. Ficar melhor pra ver. Pronto. Essa desenha aqui. Pegar aqui, ó. Já vou fazer o contorno aqui, ó. A testa dele aqui, ó. Desce aqui pra dentro. Passar a parte da bochecha aqui, ó. Só que a ponta do nariz aqui, ó. Tá ultrapassando aqui, ó. E o bico de o nariz, ó. Aí eu volto, ó. Vendo? A parte aqui da nariz aqui. Pronto. Vou vir pra cá. Faz uma marquinha aqui de expressão. Pronto. Desce aqui, ó. Continuando aqui por trás do nariz, ó. A bochecha aqui, ó. Já desce aqui pro queixo, ó. Já subo lá pra direção da orelha. Fazer aqui a orelha dele aqui, ó. Dentro do círculo aqui, ó. A orelha é bem grande, ó. Desce aqui, ó. Fecho aqui. E eu vou fazer a parte do brinco. Ele tem dois brincos na orelha aqui, ó. Fazer a parte da argola aqui, ó. Na ponta da argola aqui, ó. Eu vou fazer um círculo menor. Outro círculo. Três círculos aqui, ó. Outro círculo. Pronto. E aqui no final, aqui, eu vou fazer um círculo bem maior. Mas primeiro eu vou fazer uma base aqui, ó. Onde tá segurando um círculo aqui bem maior. Dentro desse círculo aqui, eu faço um pontinho preto aqui, ó. Círculozinho preto. De um lado eu faço um círculo. Do outro lado eu faço outro. Pronto. Esse aqui é o primeiro brinco dele. Essa orelha aqui, ó. Não dá pra ver que ela tá por trás. Então, eu vou fazer só outro brinco aqui. Igualzinho esse aqui, ó. Que eu fiz aqui. Fazer aqui também, ó. Ó. Tá vendo, ó. Um, dois, três, né? Ó. Um, dois, três. E aqui eu faço a base, né? E faço a esferazinha maior. O círculo maior. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou escurecer aqui mais. Escorecer também aqui pra dar aquela retocada aqui. Eu faço um pontinho aqui no meio, ó. E faço um círculozinho em cima, um círculozinho embaixo. Pronto. Vamos fazer aqui o contorno aqui da orelha aqui dentro, ó. Ó. Subo, fecho aqui. Volto a volta aqui, ó. Pronto. Tá aí. A boquinha dele aqui vai ficar bem aqui embaixo do nariz, ó. Vou puxar um pouquinho aqui no nariz. A boca vai ficar bem por aqui, ó. Vou dar um subidinho aqui, ó. Bem colada no nariz. Vem perto do nariz, ó. E faço a marquinha de expressão aqui, ó. Vou escurecer um pouquinho mais embaixo aqui a boca. Vai ficar mais... Faz a marcação aqui no queixo aqui, ó. Deixa eu mais aqui um pouquinho. Vai colocar aqui. A lateral aqui também. Pronto. Vamos lá. A parte aqui do rosto aqui, né? Aqui já vou fazer aqui, ó. Aqui vou fazer uma mecha aqui, ó. Cortando aqui por cima desse olho aqui, ó. Que tá meio escondido. Vou subir aqui pra cima, ó. Até lá em cima. Vou dobrar aqui. E aqui eu já vou afinando aqui, ó. Escurecido aqui. Já vou engrossando aqui, ó. Até lá em cima, ó. Faço a curvinha aqui pra cima, ó. Eu fecho aqui. Vou engrossar mais um pouquinho. Eu achei muito fino. Vou engrossar mais um pouquinho aqui, ó. E aqui eu fecho aqui. Vou botar uma tirinha aqui, ó. Que é a primeira mecha do cabelo dele. Que ela é cheia de mecha aqui. Todo tamanho. Pronto. Aqui eu faço outra mecha pra cá, ó. Essa indo pra baixo. Bem maior. Eu subo. E fecho lá em cima, ó. Aqui eu vou fechando aqui, ó. Fazendo uma... Parte de baixo da mecha aqui. Eu faço várias tirinhas aqui, ó. Vendo? Aqui, ó. Vou fazer aqui a parte da sobrancelha aqui, tá? Por trás do cabelo da mecha, ó. Da sobrancelha aqui, ó. Eu vou pintar ela aqui, ó. Termino ela bem aqui. Fazendo uma curvinha. Fazer uma marcazinha de expressão aqui perto do nariz. E aqui embaixo já faço o olhinho dele aqui, ó. Bem apertadinho aqui, ó. E pinto aqui dentro. Embaixo tem duas marquinhas embaixo do olho. Pronto. Esse olho aqui tá escondido. Eu vou fazer esse outro olho aqui, ó. Começar aqui a fazer a sobrancelha, ó. Lá em cima, ó. Eu paro aqui. Eu volto. E afino, ó. Eu vou pintar logo aqui. Toda a sobrancelha. Pronto. Aí aqui, ó. Vou fazer aqui o olho aqui embaixo, ó. Desço, ó. Subo um pouquinho, ó. E subo lá em cima, ó. Fazendo uma curva. E aqui eu vou fazer o outro olho aqui dele. Pronto. E aqui embaixo eu faço a mesma marcação aqui embaixo, ó. Praticamente o rosto aí tá pronto, né? Fazer duas marcações aqui, ó. E aqui eu vou fechar aqui, ó. Subir aqui, ó. Eu volto. Faço uma curva até lá em cima. Aquela é pra mexer ali, ó. Pronto. E aqui eu faço a marcaçãozinha. Tá vendo? Pronto. Faço uma puxadinha pro pescoço aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui... O cabeleiro aqui em cima. Ah, vou fazer alguma mexa aqui, ó. Então eu mexo bem aqui embaixo, aqui, ó. Grande, aí sobe, ó. Tá vendo? E outra menorzinha aqui subindo pra cima. Fazer uma marcação aqui nessa mexa aqui, ó. Pronto. Vou colocar a linha aqui na 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 e volta e fecha aqui tem outra bem aqui coladinha essa bem parecida até a perda da orelha, aí sobe e volta tem uma aqui subindo lá pra cima vai numa curva pra trás e voltando e fecha tem outra pra cá também cabelo bem arrepiado e volta vai continuando então aqui em cima até lá em cima aqui continua eu volto faço o contorno dela aqui tem essa aqui bem grande até lá embaixo aí volta bem larga faço o contorno aqui dela tem uma subindo pra cá pra cima aqui bem grande eu reparo aqui vou fazer aqui um contornozinho vou dar uma menorzinha aqui tem mais uma bem aqui subindo pronto vamos lá vamos continuar aqui aqui eu desço a marcação aqui do pescoço trapézio aqui e aqui eu vou fazer a camisa dele aqui desço pra cá e paro aqui eu continuo atrás do brinco eu subo de novo desço um pouquinho e paro subo de novo desço um pouquinho e aqui eu já faço a parte do ombro até o quadradinho aqui até o quadrado aqui eu acho que já dá pra fazer o contorno aqui do quadrado que eu fiz aqui no começo do desenho e aqui eu faço com a parte do braço do braço dele que tá escondido né só uma marcação aqui de amassado aqui é, mais ou menos isso e aqui já faço o braço dele bem aqui subindo aqui só que o braço dele não vou continuar não vou parar aqui aqui eu vou fazer só a mão pra cá não vou fazer a parte do cotovelo nem aqui também não então pior vou fazer a parte da luva dele desço pra cá e paro aqui subo até lá em cima fecho aqui juntando aqui a parte da da camisa dele aqui aí eu subo aqui em direção a orelha fazendo uma curva e paro aqui aqui eu faço mais uma curvinha menor outra curvinha maior que aqui já vai ser a parte da mão aqui já vou fazer o dedão dele inclinado pra cima aqui por trás aproveitando já faço o último cabelinho aqui tem um cabelinho aqui pequeno e aqui eu fecho o cabelinho dele aqui e aqui eu vou continuar fazendo o dedo dele fazer outro dedo aqui se eu vou aqui puxo o dedo lá pra cima eu faço a marcação aqui no dedo aqui embaixo aqui também vamos lá puxo aqui em cima os tracinhos aqui eu vou fazer outro dedinho inclinado aqui maior aqui até aqui aí eu volto vem o caminho fazendo uma curva faço duas marcações aqui aqui ó eu vou tomar a caçãzinha aqui depois eu já faço outro dedo inclinado aqui pra baixo vou fazer agora o último dedo o dedo mendinho o dedo mendinho né o dedo menorzinho que tem desço pra cá inclinado aqui pra baixo e fecho ele aqui deixa eu fazer a palma da mão aqui embaixo tudo pra cá e a luva dele deixa pra cá eu vou abrindo aqui aqui eu vou fazer o tamanho dele aqui como se estivesse botando a luva essa mão que ela tá fechada aqui ó vou começar aqui ó com o dedão aqui dobrado subo e fecho aqui o outro dedinho aqui fechado vou marcar o outro dedinho aqui e aqui outro dedinho aqui e aqui eu fecho aqui o resto da manga eu vou fazer duas marcações de amassado como se estivesse puxando a luva pra botar na mão entendeu no braço aí que eu fecho um pouquinho aqui em cima da mão e aqui eu paro o dedinho para por aqui entendeu vou botar a puxadinha aqui ó fazer a tua marcação aqui em cima pronto vamos lá vou continuar esse traço aqui ó da marcação aqui por aqui ó bem aqui eu subo passo por trás dos dedos e aqui eu volto e aqui eu vou fazer aqui aqui eu vou fazer a marcação do pescoço né é isso aí acabei de terminar o desenho do vejito aqui no canal na ponta do lápis ficou bem legal se você não é inscrito se inscreva no canal e se gostou deixa aquele like pra fortalecer o canal e me sigam nas minhas redes sociais facebook e instagram o link tá na descrição de todos os meus vídeos agora eu vou assinar aqui ó show de bola e então até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto